Bom, agora nesse nosso bloco nós vamos trabalhar três assuntos muito importantes. Primeiro, unificação da Itália e da Alemanha. Segundo, Estados Unidos no século XIX. E terceiro momento, entender o imperialismo até mesmo como uma consequência de todos esses fenômenos que estão acontecendo. Então a gente vai entender o seguinte, o mundo no século XIX está vivendo um processo das revoluções burguesas. É um processo de ascensão da burguesia ao poder e, consequentemente, essas burguesias vão buscar as suas revoluções industriais, o seu crescimento industrial, vão entrar no que nós chamamos da segunda fase da revolução industrial e a expansão desse capitalismo pelo mundo nós vamos acabar chamando de imperialismo. Mas vamos lá, vamos por parte. Vamos entender também que é dentro desse sentido que a unificação da Itália e da Alemanha vai acontecer. A unificação desses países tardia se comparado aos demais países europeus. Você tem aí a formação de Portugal no final do século XIV, a formação da Espanha no século XV, Inglaterra e França no mesmo período e Portugal, Espanha vão acabar... Perdão, Itália e Alemanha vão acabar se unificando quando? Só no final do século XIX. Então por isso nós chamamos a unificação italiana-alemã de unificações tardias. Perfeito? Ótimo, então vamos lá. Obviamente, dentro desses estados, os estados alemães, os estados italianos, nós temos estados que se sobressaem pelo seu desenvolvimento industrial. E são esses estados que vão acabar liderando esse processo de unificação. No caso da Alemanha, nós temos aí o caso da Prússia, o estado da Prússia, que vai acabar unificando politicamente a Alemanha. Vamos começar então pelo estado alemão? Vamos! A Alemanha é um estado que, na verdade, digamos, já existia economicamente. Desde a década de 1830 já existiu o chamado Zollerheim, uma espécie de unificação econômica, que garantiu, unindo 39 estados germânicos mais a Prússia e sem a Áustria, que é o império que controlava grande parte desses estados. E é exatamente assim que vai ocorrer a unificação da Alemanha. A unificação da Alemanha vai ser com a Prússia, sob a liderança da Prússia, sob a liderança de Otto von Bismarck e sem a participação da Áustria. Inclusive, é a partir, como nas palavras de Bismarck, vai ser a partir de ferro e sangue que eles vão consolidar o estado alemão. Então, são três guerras que acabam consolidando esse estado alemão. A Guerra dos Ducados contra Dinamarca, a Guerra Austro-Prussiana, ou seja, a Grande Guerra da Prússia contra o Império Austríaco, que acaba consolidando os chamados estados germânicos, a Confederação Germânica do Norte. E uma terceira guerra, para a gente muito importante, a Guerra contra a França em 1870, a Guerra Franco-Prussiana de 70 a 71. A Guerra Franco-Prussiana é muito importante por vários motivos. O primeiro, porque consolida a unificação alemã. Os estados do sul, que eram o Chile da Bismarck, vão se unir à Confederação Germânica do Norte, formando a Alemanha e lutando contra a França. Legal, Kaiser Guilherme I vai ser coroado rei da Alemanha, porém, a consequência disso é um grande revanchismo por parte da França. Não só pela perda da região da Alsácia-Lorena para a Alemanha, uma região muito rica em carvão e ferro, mas pelo fato do Kaiser Guilherme I ter sido coroado rei da Alemanha no Palácio de Versalhes, onde eram coroados os reis franceses.